Muito bem, sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouquinho de cultura, um pouquinho de arte. Vamos falar de dança com a nossa convidada de hoje, a Luana. Boa noite, Luana. Boa noite. É Luana? Luana Silva. Luana Silva, prazer tê-la aqui. Prazer, é todo meu. Bom, ela vem falar sobre um projeto de dança que vai muito mais além do que a própria dança. Que projeto é esse, Luana? Se você permitir, eu queria me apresentar. Nós temos telespectadores que têm deficiência visual e nós temos uma apresentação diferente. Então, hoje eu estou no programa Tribuna Livre, meu cabelo está abaixo do ombro, meu cabelo vive mudando. Estou com uma blusa rosa, estou com uma bancada de madeira à minha frente. E o projeto Dança com Vida, pra quem não conhece, é uma junção da dança com a saúde, né? Que bom. Eu sou licenciada em dança, sou especialista em atividade adaptada e técnica de enfermagem. Então, hoje eu junto a área da saúde com a dança e aí veio o projeto Dança com Vida, que é um projeto que trabalha a dança como forma de saúde pra todos. Há quanto tempo você tem esse projeto? Me conta um pouquinho do histórico dele também. Há uns 3, 4 anos, né? Eu trabalhava numa companhia de dança profissional e aí vieram surgindo alguns cursos e aí aconteciam algumas coisas, por exemplo, dentro da própria escola. Às vezes o pessoal me perguntava, Lu, o que eu tenho que fazer? Se acontecer tal coisa, se acontecer tal coisa. Eu falo, caramba. A saúde, ela tá dentro da dança e a gente não percebe, né? E aí, eu mesma fui abrindo os meus olhos pra isso. Eu tava nas duas áreas e não conseguia enxergar isso. E passei a ver isso de forma diferente. Então, fiz a minha especialização em atividade adaptada justamente pra ter um olhar diferente sobre o público da terceira idade, por exemplo, sobre pessoas que têm alguma deficiência física, que possuem alguma deficiência intelectual, como a dança pode atingir essas pessoas e qual o efeito da dança nessas pessoas, né? E aí, conforme você vai estudando, conforme você vai vivenciando, você vê a importância dessa arte, dessa atividade pra vida dessas pessoas. Bem, é interessante essa junção que você fez da dança com a saúde, né? E aí, a dança, ela não tem uma idade pré-estabelecida? É, não, não tem, não tem. Eu trabalho com dança educacional também, né? Trabalho dentro de escola infantil. O que é uma dança educacional? A dança educacional é a dança que existe dentro da escola formal, pra ajudar pedagogicamente na educação das crianças. Então, as crianças, elas vão pra escola, geralmente tem aula de judô ou karatê, e tem aula de balé pras crianças, né? Eu dou aula de dança educacional que não vai abranger, geralmente, o balé, às vezes, só as meninas, enfim. Eu dou aula pra meninas e meninos e a gente trabalha a dança dentro da parte pedagógica, né? Trabalhando coordenação motora, trabalhando desenvolvimento físico, desenvolvimento psicológico das crianças, junto com o trabalho que é feito em sala de aula. Então, parece que não, mas estudos comprovam que a dança dentro da escola formal, ela ajuda, inclusive, no processo de alfabetização das crianças. Acaba abrindo a mente, né? Uma coisa bem ampla. Diz o seguinte, vocês só trabalham com idosos, ou empresas podem entrar em contato com você? Como é que funciona esse contato ou um possível contrato com vocês? Sim, exatamente. Nós trabalhamos muito com eventos, trabalhamos com eventos da terceira idade, né? Do grupo longevo. Nós participamos da feira da longevidade, fizemos três dias com stand, tivemos trabalho de dança. Nós temos um trabalho específico pro grupo longevo, pra longevidade. Nós trabalhamos dentro de empresas com a CIPA, por exemplo, na prevenção de acidentes. Então, muitas empresas querem fazer algo diferente pra chamar a atenção dos funcionários. Então, a gente consegue levar algo artístico e consciente para os funcionários dessa empresa. Então, a gente trabalha dentro das empresas com a educação em saúde e segurança também. Você trabalha a educação como uma terapia, não? Sim, nós trabalhamos a parte de dança como terapia. Essa parte de dança, terapia, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque nós temos que ter consciência do que o aluno, ele tem. Por esse motivo, a gente oferece cursos também pra professores de dança. Por exemplo, tem pessoas que têm problemas com diabetes, com pressão alta. Muito cuidado hoje, porque o índice de pessoas com depressão tem, infelizmente, crescido muito. Isso é verdade. A gente precisa entender o momento em que a atividade física entra. Não são em todos os casos que a atividade física entra, mas ela serve sim como apoio preventivo pra esse tipo de doença, por exemplo. Ô Luana, você trabalha de forma também individual ou não, ou somente em grupo? Como é que é isso? Sim, hoje eu tenho um trabalho de dança através de atividade adaptada, né? Eu dou aula particular também. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma aluna que ela tem problema de coluna e foi indicado pra que ela fizesse alguma atividade, algum tipo de fisioterapia, pra melhorar, pra que ela não viesse a ter uma hernia de disco. Então, ela foi pro pilates e entrou em contato comigo. Então, a gente faz um trabalho especializado com ela, de fortalecimento, pra que ela não venha a ter problema com a hernia de disco, por exemplo. A gente consegue fazer isso através de movimentos. Um tratamento quase, é quase tratamento, né? Exato. Você acaba se divertindo e também se cuidando um pouquinho. Exatamente. Aí é um outro lado da dança, né? É um tipo de dança diferente, é um tipo de movimentação diferente, mas a gente consegue fazer esse tipo de trabalho também. E muitas pessoas, por exemplo, não gostam de ir pra academia, fazer musculação e aí procuram a dança por prazer. Então, essa terapia, ela fica muito mais fácil, né? O resultado é muito mais rápido, porque ela faz por prazer, né? Ela não faz por prazer. E demora muito? Quer dizer, as aulas são longas, tem que ser todo dia? Como é que funciona isso? Depende muito do diagnóstico e depende do foco de cada um, né? Se você quer se profissionalizar na dança, a quantidade de dias e horários que você vai fazer é um. Se você vai fazer por hobby é outro. Se você quer perder peso é outro. Isso depende muito do foco de cada pessoa. Muito interessante, né? E existe um local, uma... ou você vai até... Então, hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Que bacana. Hoje tem um pessoal que trabalha comigo. Tem tanto dançarinos como professores. Então, a gente trabalha com a aula de dança particular em condomínio, por exemplo. Que bacana. Agora, com a pandemia, a gente deu uma acalmada, né? Mas existe esse trabalho também. Eu ia te perguntar essa questão da pandemia, né? Como é essa questão financeira, né? Para se sustentar nesse país já é complicado com comunicação, com arte. É muito pior que eu tenho vários amigos que trabalham com arte. Mas a gente sempre vê o cantor, né? O cantor está desempregado. Mas atrás do cantor existe toda uma equipe de técnico de iluminação, de som. O pessoal que monta e desmonta. Então, é uma... é um grupo gigante. Então, quando eu falo da dança, não é só professora. Existe toda uma estrutura. Como é que está isso, viver no Brasil, de dança, no meio de uma pandemia dessa? É legal você tocar nesse assunto, né? Porque, assim, todo mundo sofreu com a pandemia, né? Mas eu vou expor um pouquinho do sentimento e do que os professores de dança acabaram passando. Porque, assim, a dança não é uma atividade que, dependendo da turma, você consegue fazer online. Porque não é tão simples como as pessoas pensam. Você trabalha com o corpo de alguém. Então, da mesma forma que você traz benefícios para uma pessoa, você pode prejudicar o corpo daquela pessoa. Porque tem uma questão da costura também. Sim, isso é fato. Os movimentos, a gente faz alongamento. Tem movimentos que, por exemplo, se você for fazer uma aula de jazz, uma aula de contemporâneo, ou uma aula um pouco mais profissional, você vai um pouco além do seu limite. Então, é algo que online tem um risco muito grande. Então, infelizmente, muitas escolas fecharam, porque algumas turmas não tiveram como se manter online. E, infelizmente, a dança não é reconhecida como uma profissão. Isso eu não sabia. Ela não é reconhecida como uma profissão e, na pandemia, isso ficou muito nítido. Por quê? A gente não consegue relocar professores de dança para dentro de empresas, por exemplo, para fazer trabalhos terapêuticos. Porque não é autorizado. É como se o professor de dança, ele não fosse um profissional. Por mais que ele tenha registro, por mais que eu tenha faculdade, por mais que eu seja licenciada, tenha minha carteirinha, mas não. Eu preciso ter uma outra profissão para poder entrar com a dança. Não, o professor de dança, ele já é um profissional por si só. Ele não precisa ter uma outra profissão para exercer aquilo que ele já faz. Então, o leque dos professores de dança fica muito pequeno do que eles podem fazer e até onde eles podem chegar. E isso é muito triste, porque a dança, ela trabalha muito com a saúde das pessoas, né? E agora, na pandemia, a gente teve isso, né? Os profissionais de saúde foram vacinados primeiro, né? Eu sou técnica de enfermagem, fui vacinada lá no começo. E junto comigo, educadores físicos também foram vacinados. Fiquei super feliz. Reconheceram educadores físicos como profissionais da saúde. Eu achei isso fantástico. Só que cadê os profissionais de dança? Cadê aqueles profissionais que têm a carteirinha, que realmente comprovam, que dão aula, que são profissionais de verdade? Assim, não é profissional. A gente não tem esse reconhecimento, infelizmente. Ah, então bem-vindo ao clube, né? Hoje em dia, tirar o jornalismo, sendo para ser jornalista, não precisa ter diploma, né? Então, é uma coisa complicada. Todo mundo acha que seja jornalista, se você for sair falando, escrevendo, escreve em cada barbaridade, escreve o mensagem, escreve. Meu amigo argentino, grande empresário aqui da cidade de Guarulhos, está nos acompanhando e está mandando um abraço para a Luana aqui. Ele que é argentino e gosta muito de dança, né? Dança de salão. Aliás, a Argentina é tango, né? Na Argentina. Sim, sim. É cheio de malengolengo e tal. Bom, Luana, quem quiser falar com a Luana, como é que faz? Como é que a pessoa tem que te ligar, te procurar como? Nós temos um contato através de WhatsApp hoje, né? Pode passar o número. Pode, pode. É 11968634858, outra vez das nossas redes, né? A dança com vida no Instagram é com vida, só que junto. É, com vida. Para misturar justamente essa coisa de com a vida mesmo e de convidar. É com vida, com M e junto. E para você dançar não precisa estar doente ou procurar alguma coisa. Não, não, não. É para dar uma relaxada também, né? Exatamente. Você falou sobre dança em empresas. Eu me lembrei, não é bem uma dança, né? Mas os japoneses, eles fazem tai-shuã nas empresas. Eles param 10 minutinhos e tal. Eu acho extremamente interessante esse tipo de atitude. Dá uma relaxada. Exato. Existem empresas que trabalham com ginástica laboral, né? Que eu acho que deveria ser obrigatório, assim. E você trabalha a parte de alongamento, né? Porque pessoas ficam muito tempo sentadas em frente ao computador e isso vai te trazer uma alerca, uma lesão por esforço repetitivo, ou uma dórtica, uma doença ocupacional relacionada ao trabalho. Isso vai ter custo para a empresa. Então, eu acho que o custo que a empresa tem em prevenir essas doenças e essas lesões são muito menores, né? Então, eu acho que é algo que a gente pode parar para pensar também. E aí, eu me pergunto, por que que o professor de dança, ele não pode trabalhar com esse tipo de atividade dentro das empresas também? É questão de lutar por aí, né? Exatamente. Quem está aqui é a Dilson de Jesus, está mandando boa noite para a professora Luana. Muito bem. Boa noite, a Dilson. Cida Martins também está conosco aqui. E o seu esposo está aqui acompanhando você, né? Ele está nos bastidores aqui. Nossa, ele é... Não deixaram ele entrar no estúdio. É o Will Satchef. Ele tem sido fundamental, assim, né? Eu levava o projeto sozinha, palestras, cursos, até que eu conheci ele. Ele abraçou o projeto e... Ele não dança. Ele não dança, mas se ele tiver que dançar, ele dança. Ele está com a gente nos eventos, ele... No balé ainda existe um preconceito muito forte. Existe, infelizmente. Infelizmente. Existe um preconceito forte e conheço alguns que são dançarinos e são héteros. Sim, eu tenho um pouco de dificuldade ainda, até na parte de dança educacional dentro das escolas, por conta da vestimenta, né? Porque o ideal é que todos façam aula de sapatilha, não por algum gênero, alguma outra coisa. Porque a sapatilha é o sapato ideal para que a gente faça os movimentos necessários, né? Para que a criança aprenda melhor, se sinta à vontade, para que o pé fique flexível, enfim. Isso bem, isso parte da criança ou dos pais da criança? Ah, dos pais. Ah, tá vendo? Dos pais. As crianças super aceitam, elas gostam. As crianças não têm esse problema. Não, imagina. Eu... Teve uma escola que eu trabalhei que era separado, né? Geralmente é separado, a menina faz balé e o menino faz judô e karatê. Sempre. E aí eu conversei com a direção para a gente... A minha netinha não quis balé, quis judô, olha. Ó, tá vendo? Minha neta. E aí, um dia eu fui na escola e vi as meninas fazendo karatê e eu falei, ué, por que os meninos não podem fazer minha aula? Conversei com a direção, ela falou, Lu, eu adoraria, mas o problema seria os pais. E aí eu propus fazer uma reunião com os pais, né? Esclarecendo o que é a dança educacional dentro da escola. Eles pensam que pega. Não é, gente. Ó, inclusive eu dou palestra dentro das escolas gratuitamente para informar a importância da dança educacional dentro das escolas, para mudar um pouco essa visão de que uma coisa é só para menino, outra coisa é só para menina. O aluno que não faz aula de dança dentro da escola, ele está perdendo um processo valioso. E não só em relação à dança em si, mas em relação ao desenvolvimento dessa criança. Olha, eu vou te dizer um negócio, viu? Eu já passei dos 50, Leandro Dourado, o vereador também sabe disso, né? Isso não pega, isso não é opção sexual. O gênero não é opção, a pessoa nasce o que é, entendeu? Não é que a pessoa cresce, fala assim, ó, um belo dia, fala assim, ó, eu vou virar gay. Não, não é isso. Ou então a menina diz assim, ah, eu vou deixar de gostar de homem, vou me apaixonar por uma mulher. Não é assim. Sabe, é uma coisa que nasce para a pessoa. Isso já ficou comprovado. Não existe em cura gay, né? Então essa coisa de falar, não, vai vestir uma roupa e vai virar mulher. Não. Vê aqui em Guarulhos, tem a banda bicha, por exemplo, que é bem tradicional. A maioria dos homens lá não tem nenhum maior problema. Então é uma questão mesmo de consciência. E talvez até esse trabalho que a professora Luana faz, seja importante para as famílias, que o preconceito vem dos adultos, não vem das crianças, né professora? Exatamente. E independente do pensamento das pessoas em relação ao que a criança vai ser, o que vai ser, não é essa atividade física, não é a dança que vai influenciar em algo. Muito pelo contrário. Eu vou me referir ao balé especificamente falando. Eu nunca conhe... Óbvio, né? Porque foi algo que eu vivi. Mas assim, eu nunca vi algo tão rígido quanto o balé clássico. E para o menino, ele estar no balé clássico, ele precisa ser muito forte, ele precisa ser muito determinado. Então são essas características que o balé, ele traz para a criança. O homem, ele tem um respeito muito grande com a mulher dentro da dança. Então é isso que a gente está precisando. E é isso que não está sendo visto, né? Então se for para a gente falar de respeito, eu acho que a dança é fundamental para isso. Porque a dança, ela consegue trazer isso. E quando você fala em educação infantil, a criança é uma esponjinha, né? Ela absorve muito aquilo que você faz, aquilo que você fala. Se você ensina desde pequeno que o respeito é importante, que o toque com o amiguinho tem que ser diferente, ele vai levar isso para a vida. Ele vai aprender a tocar o amiguinho de forma diferente, ele vai aprender a respeitar. Então é isso que a dança faz. Então esse é o risco que a dança vai trazer para o seu filho, homem, ou para a sua filha mulher. De aprender a respeitar o outro, de aprender a respeitar o corpo do outro de uma forma diferente. Exatamente, respeito. Meu amigo Tiago Lippe. Boa noite, Roberto. Parabéns pelo programa. Eu gostaria de parabenizar a professora Luana pelo belo trabalho. Obrigado, Tiago. Obrigada, obrigada, Tiago. Esther Fátima está dando boa noite para nós. O Léo Venâncio, boa noite. Parabéns pelo programa e por receber convidados tão ilustres e ilustres, igual a professora aqui. Obrigada. Professor Ricardo Nascimento conosco. Robson Goldinho também dando boa noite. Marcelo Rebeque Linho, boa noite, Roberto. Um prazer assistir seu programa, suas entrevistas excelentes. Muito obrigado. Nancy Cristiano, boa noite. Sueli Diva Santos, está dando boa noite para nós e toda a equipe. E também dando um abraço para nós. Sueli Diva, obrigado, Sueli. Vamos agradecer aqui a presença da professora Luana. Obrigado, professora. Quem quiser falar com a professora, como é que faz? Pode entrar em contato através do WhatsApp, no número 11-9-68-63-4858. Lembrando que a gente trabalha com workshop, com cursos, através de orientação, tanto de dança, através de atividade física, quanto de saúde. E estamos abertos a propostas. Somos muito flexíveis. A gente está aqui para ouvir e a gente está aqui para trazer o bem-estar. Não só através de dança, mas através de conhecimento e através de informação.